A TV Nazaré de Juína, emissora afiliada à rede Nazaré de Comunicação de Belém do Pará, lançou a partir desta quarta-feira, dia 21, o Sinal Digital na cidade de Juína, Mato Grosso. A tecnologia promove melhorias na imagem e áudio e também permite que telespectadores consigam assistir o canal através de dispositivos portáteis, como tablets e celulares. A cidade, de aproximadamente 40 mil habitantes, conta agora com o Sinal Digital da TV Nazaré 5.1, no momento ainda em caráter experimental. Na segunda-feira, dia 19 de janeiro, a emissora recebeu a presença do técnico de Belém do Pará, seu Raimundo Brabo, que deu início ao processo de instalação da antena que distribui o sinal e toda a montagem do transmissor digital. Um trabalho que durou três dias até ser finalizado e, assim, espalhar o sinal digital no ar. Segundo a diretora da Rádio e TV Nazaré de Juína Cidente Estrapazão, o avanço da tecnologia promove mais conforto aos telespectadores. A partir do decreto 5.820, decreto-lei do Ministério das Comunicações, que a gente começou já a buscar, junto à nossa TV Mãe de Belém do Pará, nesta possibilidade, já que nós temos um prazo. A princípio era até 2016, agora me parece que foi prorrogado. E a partir, então, do momento que foi lançado, publicado o decreto-lei, nós já nos organizamos aqui, junto com a diretoria, o Conselho Fiscal, para que a gente pudesse também atender a legislação conforme é solicitado e conforme a lei mesmo está exigindo. E, a partir disso, então, já foram feitas várias reuniões com a própria diretoria para que a gente pudesse também angariar fundos, para que pudéssemos adquirir esses equipamentos, que não são tão baratos. Porém, essa transição de analógico para o digital, ele garante uma qualidade de canal para os nossos telespectadores e também garante a interatividade do próprio telespectador com a própria emissora de televisão. E, desde o início de 2014, que nós iniciamos várias reuniões, fizemos alguns eventos para que a gente pudesse engariar parte do dinheiro para comprar o equipamento e a gente conseguiu. Graças a Deus, hoje estamos com um sinal digital, tem alguns ajustes ainda em caráter experimental, mas, assim, graças a Deus e graças às pessoas que abraçaram o projeto. E aqui está agora um sinal de qualidade que a gente visa melhorar cada vez mais, sempre com a colaboração do nosso telespectador. A nossa programação local, como que ficará para este ano de 2015? Então, nós estamos também nos organizando, já com o projeto praticamente pronto. Nós vamos ter uma grade de programação a contento da família, isso posso garantir. Vamos entrar a partir de 2000, ou melhor, de fevereiro. A gente está pensando para começar com a nova programação, levando informação. Já temos o nosso informativo, o nosso jornal do meio-dia. A gente está pensando também em ter um jornal de manhãzinha. Vamos ter programas aí com os nossos párocos aqui da nossa cidade, alguns padres que chegaram e vão somar conosco. Enfim, vai ser uma programação a contento da nossa família, que com certeza vai somar no crescimento da espiritualidade e da fé do nosso povo. Para o bispo Dom Neri José Tundelo, a chegada do sinal digital em Juína, promove melhorias na transmissão da informação para a população, podendo assim aumentar ainda mais o serviço de evangelização. Nós temos uma opção clara, que é evangelizar. Inclusive, é lema de ordenação episcopal de nosso antecessor, Dom Franco da Lavalle, e ele que foi também o idealizador dos meios de comunicação em nossa diocese. Ele nos deixou este legado importantíssimo. E nós estamos procurando fazer aquilo que deve ser feito, respondendo às novas exigências para o tempo de hoje, e com isso, é claro, a consequência maior é o melhoramento da qualidade da nossa comunicação. Nós sabemos que é um caminho que deve ser aprimorado e sempre. E damos este passo por hora, graças à ajuda de tantas pessoas, graças à colaboração de você lá de casa, nós conseguimos dar este passo. passo, passo importante, porque melhora a qualidade, melhora a comunicação, e com isso todos nós ganhamos. Porque você, eu, e toda a nossa diocese, fazemos parte, e somos, esta família Nazaré de comunicação. Ao darmos este passo, e agora em caráter experimental, como vocês percebem, nós estamos tendo ainda algum tipo de oscilação, que faz parte deste processo novo de adaptação. E, na medida em que avançamos, com acompanhamento técnico, e com novos instrumentos e aparelhos, nós vamos adequar, até chegarmos ao melhor que podemos dar, em prol de uma qualidade, uma qualidade que realmente responda às exigências do nosso tempo. Uma qualidade, não só com a imagem, mas também com a parte de som. Porque você, lá de casa, merece ter uma imagem bonita, uma imagem completa, de tudo aquilo que diz respeito à vida sua, e de nossa igreja, a diocese de Juina. Agradeço a você, lá de casa, que é colaborador nosso, você que é membro desta família Nazaré de comunicação, agradeço a equipe técnica, que veio trazer esta inovação, e agradeço, sobretudo, a nossa equipe Nazaré de comunicação, a esta família, que todo dia, incansavelmente, corre atrás, com uma equipe, mesmo reduzida, mas fazendo tudo de melhor, para melhor servir, a nossa Juina, que tanto merece. Obrigado a todos, desejo que este processo continue melhorando, e melhorando sempre, buscando a melhor qualidade, para a nossa comunicação. Obrigado a você, que é família Nazaré de comunicação. Lembramos aos telespectadores, que o sinal digital, está em fase de teste, que irá melhorar com a chegada, de novos equipamentos, ainda não instalados. Você acompanha agora, passo a passo, como fazer, para sintonizar, o canal digital, na sua televisão. Para você receber o nosso sinal, é muito fácil, você só precisa de uma antena externa, assim como esta. Aí então, é só conectar na entrada de antena, da sua TV, de LCD, plasma ou LED, com conversor. Ah, uma antena interna, também pode dar resultado. Atenção. 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 Atenção.